Oi, eu sou o arquiteto Eduardo Becker, eu sou o titular do Ateliê de Iluminação, um escritório que só trabalha com projetos de iluminação, e eu vou falar sobre iluminação para quartos e banheiros. A iluminação de quartos é algo assim muito legal, muito legal. Vocês devem acompanhar a arquitetura, existem publicações só falando sobre iluminação de quartos. Antigamente, os hotéis procuravam imitar os quartos das pessoas, e hoje em dia, com essa divulgação da arquitetura, está acontecendo ao contrário. As pessoas querem ter quartos de hotéis. Então, eu acho que é muito legal, muito válido e todo mundo ganha com isso. O que a gente busca quando a gente vai para o quarto? Muito conforto. Conforto ótico, nesse caso, um conforto físico e especificamente um conforto ótico. Como é que se dá no quarto? O que eu preciso? Eu preciso ter um luzão no quarto. Eu gosto de ler no quarto, mas a minha esposa não gosta de ler. Eu gosto de sentar na cadeira para ler. Como é que isso funciona? O quarto tem uma iluminação um pouco mais complexa. Eu acho que se a gente tiver uma iluminação básica, só um ponto central, não é bom. Baseado nisso, muitas construtoras, algumas aqui já de Porto Alegre, já têm pensado a forma estrutural do que esses quartos vão se comportar para os seus clientes. Isso é bem importante. Eu consideraria o seguinte, eu acho que a gente precisa ter uma luz central. Uma luz, eu costumo dizer assim, a vida é como ela é, porque em algum momento o quarto vai ter que ser ligado, ou caiu um brinco no chão, uma lente de contato, tem que acender, tem que poder achar. Mas eu penso que a luz de cabeceira, ela é tão importante quanto essa luz central. Ela vai te dar um conforto, tu vai poder controlar o quanto ela ilumina. Mas houve a evolução da luz de cabeceira, porque até articulável ela pode ser. Porque eu posso estar, cheguei, me sentei, eu posso não querer estar vendo TV, que também é muito comum ter no quarto, mas eu quero ler uma revista, eu quero estar com, ler alguma coisa no meu celular, então eu posso simplesmente articular isso e ter um apoio de luz. Isso é muito importante até para a saúde, porque a gente praticar trabalhos em ambientes muito escuros não é legal. Porque o teu nervo óptico, a pupila, ela dilata e contrai. Então cada vez que eu tenho muita luz aqui, pouca luz ali, ela começa a contrair demais. Então dá um cansaço na vista. Então ter a possibilidade de estar confortável na tua casa, no teu quarto, deitado e lendo com a luz certa é muito importante. Isso começou principalmente com os hotéis e agora migrou para as casas. Porque um fluxo muito grande dos hotéis, dos quartos de hotéis, são de viajantes, pessoas que estão trabalhando, empresários, enfim, gente que está viva do comércio. E às vezes ele se deita na cama para trabalhar. E isso foi uma cultura que veio para casa. Então houve uma evolução das peças, da qualidade das peças, do design da peça. Então eu tenho a iluminação central, eu vou ter essa iluminação de cabeceira, de preferência mente articulável para que eu possa ler. Mas se eu quiser uma luz só confortável, eu estou cansado, quero deitar e eu não quero ficar olhando para cima para aquele ilusão e a luz de cabeceira não me serve. Eu acho que a cabeceira da cama, ela pode ter uma luz sutil que faz uma, a gente chama de wall washer, mas seria uma luz que lavasse essa parede de trás. E eu acho que podia ter uma contraluz também, um móvel da frente da cama ou um detalhe de rodapé com uma luz suave e baixa. Isso é muito legal e traz muito aconchego. Essa luz baixa na frente da cama é uma coisa que eu gostaria de dar uma dica legal, porque isso tem muito essa questão de conforto que se fala do fogo, da madeira, do tijolo. Então essa luz baixa remete muito a uma luz de fogueira. Então isso é muito, muito agradável. Isso é um recurso muito feito, muito usado principalmente em hotéis de lugares frios, mas acho que é uma coisa de aconchego que a gente pode levar para dentro da nossa casa. O quarto, a gente poderia trabalhar também uma iluminação no cortineiro, fica muito bonito. São coisas relativamente muito simples e muito baratas. Então a gente podia ter a iluminação do cortineiro, a gente podia ter uma iluminação atrás da cama, um apoio, uma luz central. Eu tenho uma variação de possibilidades muito boa e eu consigo ter vários jogos de cena. Se eu puder acrescentar isso, algum controle de automação para controlar, vai ser muito bom. Então até queria, vou desenhar aqui uma questão básica de um quarto. Eu vou considerar que a janela está no lado oposto. Então, sei lá, vou fazer uma guarda da cama. Aqui está saindo a cama, ok. Guarda da cama, um pequeno criado mudo com gaveteiro, etc. Vamos considerar que tem uma janela e tal, para que possa escorrer uma certa cortina aqui. Se tivesse um cortineiro protegendo. E vamos ter um famoso mudo, que está em curva. O pessoal gosta bastante e tal. O que acontece? Eu vou ter esse ponto central, que ele vai simplesmente espalhar a luz pelo quarto. A vida como ela é, como eu estava falando, caiu um objeto no chão. Eu posso buscar. Eu posso ter um abajur, mas também tem um recurso contemporâneo que é legal. Que tu tem um fio delicado descendo. E eu posso ter uma peça até de vidro, um vidro jateado. Ou uma coisa com um foco bem controlado. Uma peça até de design. Necessariamente não precisa ser uma peça de design muito cara. Mas o fato de ter o design, ele dá um diferencial. Esse diferencial pode ser até através da cor. Uma peça com uma cor mais vibrante. Se o teu quarto tem cores neutras. Ou se o teu quarto é um quarto mais colorido. Eu posso ter uma peça neutra para ter uma contrapartida. Então aqui tem iluminação. E vamos considerar que a gente tem uma luz de trás do criado mudo. Como é que a gente faz isso? Então eu tenho a luz geral, como eu estava dizendo. Que ela vai iluminar todo o quarto. Eu ainda posso ter essa luz focada. Que é a tradicional. Eu posso ter uma peça articulada. Hoje eu tenho uns braços. Ela é bem pequenininha. E ela vai poder dar uma luz de trabalho. Uma luz de leitura. A própria iluminação. Então vai que eu tenho alguma coisa. Uma iluminação de um pequeno quadro. Uma questão. Então eu posso ter isso como um grande rebatedor. E o que eu acho que era legal. Que era ter essa luz atrás. Uma luz que fosse um de balizamento. Que ela está só por trás. O que isso pode ser legal? Pô. Eu acordei no meio da noite. Eu preciso ir no banheiro. Sei lá. E eu não quero acordar todo mundo. Então eu vou ligar só esse balizador. Isso é um recurso que se usa muito em corredores. Um filho pequeno. Chegou. Levantou para ir no quarto. Não precisa ligar tanta coisa e tal. Como o quarto. Que tu vai transistir. Não precisa ligar. O centro que vai acordar muito. Tudo liga. Outra é muito potente. Então tem um pequeno balizador. É bem legal. Tá. Então isso aí a gente vai escurecendo. E mostrando para vocês. A relação para um quarto. Um quarto de casal como esse. Para um quarto de um filho. De uma filha. O quarto do filho da filha é muito mais tranquilo. Eu acho que precisa de uma luz central. Até porque muitos dos filhos. A maioria dos filhos estão em idade escolar. Então ele vai precisar de uma luz de trabalho. Para fazer um dever. Uma atividade. Brincar com o irmão. Com os amigos. Então precisa de uma luz central mais forte. E um abajur que pode ser bacana. Uma luz de abajur que é importante. Para uma questão de segurança. Muitas crianças deixam o abajur ligado. E a gente pode ter um balizador. Existem pequenos balizadores no mercado. Que eles são feitos para botar na tomada. Então isso é bem legal. Porque não fica. A luz do quarto não fica uma penumbra. Então muitos são. Sei lá. De personagens de desenho animado. Princesas. Mickey. Etc. Então tu pode simplesmente botar na tomada. Ele tem um brilho suficiente. Para a criança não se sentir no escuro absoluto. Eu acho que isso é perfeito. Se é um adolescente. Então se tem uma bancada. Uma mesa de trabalho. Às vezes é legal ter uma luminária articulável. Para ter um apoio. Já que ele está estudando. Às vezes vai estudar na madrugada. Vai entrar a noite de dentro. Então precisa ter uma luz. Luz de trabalho. Para quem estuda. Estudante e trabalhador. É a mesma coisa. O caso aqui. Que exige muito dos olhos. Precisa sim ter uma boa luz. Meu filho gosta de estudar no escuro. Isso não é legal. Precisa estudar com luz. Porque senão isso pode gerar problema de uso de óculos muito mais cedo do que o necessário. Eu acho que sobre quartos. É isso aí. Com isso aqui. Tu consegue fazer muita coisa. Tu consegue entrar em várias lojas. E ter muitos acessórios. Existe um mercado muito forte de iluminação. Muito focado principalmente para iluminação de quartos, abajures, pendentes, pequenas luminárias. Então é um universo sensacional. As incorporadoras. Como elas podem trazer esse tipo de estudo de iluminação para dentro da realidade? Na realidade elas têm feito isso. Então elas nos pedem muito aqui para o nosso escritório. Deve ser uma prática do mercado. Um pré-estudo de possibilidades de layout dentro do quarto ou de outro ambiente. Então as esperas de energia são dimensionadas dentro da norma. E com alguma variação de possibilidade para que tu tenha um jogo flexível. E numa coisa completamente estruturada. E que tu não consiga mexer. As melhores incorporadoras, elas pensam sim na relação humana da pessoa com o imóvel. E não numa relação física, mas numa relação humana. De como humanizar o ambiente. Então isso é uma coisa muito importante. Essa questão é muito acessível a qualquer pessoa. Independente da faixa econômica, faixa etária. Isso é muito importante. É importante conhecer suas necessidades. Falar com um profissional ou com um pessoal habilitado numa loja. Para entender quais as necessidades de iluminação, que níveis e tal. Então isso é muito fácil. Muito acessível para todo mundo. Então é isso.